Então, até agora, a gente falou sobre componentes. A gente... peraí, deixa eu apagar essa luz. Essa não? Essa assim? Sim, sim. Sim? Não? É um escuro. Tá bom? Tá bom? Bom, então vamos lá. Então, a gente falou até agora sobre componentes. O nosso foco até hoje foi componente. Só que essa disciplina é mais ampla do que isso. Ela é componente e reuso de software. E reuso, ele é um tema mais amplo. E, na verdade, eu fiz uma inversão. Por quê? Porque, primeiro, eu queria mostrar para vocês uma técnica específica de reuso. Que é o reuso baseado em componentes. Para depois ampliar o foco e falar sobre reuso de uma forma geral. Para vocês entenderem que reuso é um problema, hoje, ele acontece, ele é um negócio que a gente tem que pensar. Mas ele não está restrito a componentes. E a gente vai entender. Então, reutilizar ou reusar, ele pode ter dois significados. Você pode entender que ele é utilizar de novo, então você tem um negócio e você usa de novo. Ou você imprime, ou você dá um novo uso a alguma coisa. Está certo? Geralmente, quando a gente usa a palavra reuso em computação, a gente está se referindo ao dois. A você dar um novo uso. Porque, senão, tudo na computação seria reusado. Concorda? Eu fiz um programa. Eu usei ele várias vezes e eu estou reusando o programa. Não é nesse sentido, então, que a gente está falando. A gente está falando em alguma coisa que você consegue dar novos usos. Você consegue encaixar em novos componentes. Então, o que seria o reuso de software? Como é que a gente definiria de forma geral? A gente quer criar novos sistemas, está certo? Baseado, novo software, né? Baseado em um software que já existe ao invés de você começar a usar. Esse é o nosso propósito. E esse é uma das coisas, é um dos grandes desafios de computação. E vocês que estão se preparando para ser especialistas em engenharia de software, Reuso é uma das coisas mais importantes das empresas, está certo? Porque a gente perde muito tempo criando e construindo software. Então, se você aprende a desenvolver reuso, por que a gente vai querer reusar? Porque a gente aumenta a produtividade, reduz custos de desenvolvimento. Então, você consegue, na hora que você reusa, você consegue fazer a coisa ficar mais barata, né? Porque você está reusando o esforço que você já fez. Você pode promover, aqui faltou os acentos de reuso, né? Pode promover sucessivas melhorias do produto. Então, você pode ir melhorando ele. Porque na hora que você reusa, você testa, você vê o que você pode querer melhorar e você vai melhorando. E você pode usar a frequência do reuso como indicador de qualidade. Então, é a mesma coisa que as apps de celular, né? Ah, quais são as que tem muitos downloads, quais estão? Então, quais são aqueles componentes ou aquelas coisas que são muito reusadas, elas podem ser um indicador de qualidade. E essa história do reuso, ela nasceu muito em conjunto com a engenharia de software. Então, eu já tinha mencionado essa conferência nato, quando eu falei lá de componentes, porque é aqui também que surgiu e foi cunhada, ou que pelo menos foi popularizada a palavra nas componentes de software, né? que é essa conferência nato, né? É legal até você entrar na internet, no site da conferência, e ver os caras que estavam construindo essa conferência. É bem legal. Você vê os tiozões lá. É. Eu estou gravando esse negócio, eu esqueci, só ativei a... Eu não lembro se eu ativei ou não a gravação. Você só confia. Está gravando, né? Então, você vê lá o pessoal antigo, né? Aquelas calças boca de cima, aquele pessoal nas conferências, com aquele estilão antigo. E aqui foi uma conferência onde começaram a nascer as primeiras ideias, as primeiras coisas da engenharia de software. E você vai ver nesta conferência, justamente a discussão da crise do software. Fazer software é difícil. Aí, aqui também o McEroy, que eu mostrei, fala dos componentes de software. E é aqui também, nesse conjunto de conferências, que nasceu a engenharia de software. E tem aquela famosa afirmação do McEroy, né? E ela não serve só para componentes, mas ela serve de uma forma geral. A gente teria que pensar a produção de software como uma indústria. Você tem que criar um sistema de reusar as coisas, de sistematizar as coisas. Senão, fazer software vai virar sempre um negócio penoso. E aí, justamente, ele fez aquela analogia a coisas... Quando ele falou de componentes, ele fez uma analogia a coisas industriais. Que coisas que ele falou? Subassemblies, né? Então, você ter coisas menores que são montadas em coisas maiores. E vocês vão ver que eu vou ampliar essa ideia para além só dos componentes. A gente vai ver outras formas de fazer esse tipo de coisa, tá certo? Você ter partes intercambiáveis. Então, você poder pegar um pedaço, trocar por outro, substituir, tá? E, e isso a gente vai explorar bastante hoje, você usar máquinas para produzir software. Então, você pensar numa máquina que consegue pegar um software e fazer alguma coisa para você. E eu vou mostrar para vocês que isso é uma forma de reuso, tá? Então, no fundo, no fundo, reuso, ele tem sido muito usado. Mas, o que vocês têm que ter na hora que vocês pensam em produtividade é... Vocês têm que ter a consciência de como vocês estão reusando e como colocar isso a favor de vocês, tá? Nesse livro aqui, a Hopley, ela classifica o reuso como oportunístico ou sistematizado. E isso é muito importante. Porque tem gente que diz, ah, não, eu reuso sim, eu tenho lá umas coisas antigas minhas que eu vou pegando e vou copiando e colando, né? É como é o reuso slide, tá certo? Esse tipo de reuso, meio artesanal, ele é conhecido como reuso ocasional, né? É oportunístico, né? Geralmente é o copy and paste. E muita gente faz isso no software a vida inteira, né? Vai lá, copia o antigo, cola, aí tem que acertar o nome das variáveis, aquela coisa, aquele inferno, né? É um inferno, é um inferno, né? É horas para o negócio, né? O que é o reuso sistematizado? É quando você se planeja para reusar. Então, se vocês pensarem em posições estratégicas de uma empresa, você tem que pensar como o software é produzido, você diz, mas espera aí, será que eu posso me planejar para fazer esse negócio que é mais eficiente, mais produtivo, certo? Então, você tem que considerar aspectos técnicos e pedagógicos. Os pedagógicos também vão ter que preparar as pessoas para fazer isso. Não é só você ter a tecnologia, eu já trabalhei bastante com reuso. As pessoas resistem, tá? E tem um balanço, porque eu não sei onde é que está aqui, deveria estar em algum lugar, que para você reusar alguma coisa, o esforço para reusar tem que ser menor do que o esforço para você fazer do zero. Porque às vezes, ah, dá trabalho, você tem que procurar, você tem que adaptar. É tão trabalhoso que você vai fazer do zero. É uma questão de economia mesmo. Então, você tem que ser capaz de fazer uma coisa... O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ter estratégia. Você tem que sentar numa mesa, pessoal, e eu já fiz isso em empresa, assim, sentar com o pessoal e falar assim, gente, vamos lá, a gente tem que organizar esse negócio aí, a gente tem que começar a reusar as coisas que a gente faz. Como? Então, você tem que aplicar padrões de produção, você tem que documentar e indexar coisas. Então, empresas mais modernas, começa a ter o cara que se preocupa com os componentes que a empresa tem, fazer uma biblioteca, indexar, como é que você acha esses componentes, tá certo? E, aquilo que você produz, ele tem que ser produzido para ser... Programa, mesmo sem saber, você já está usando, reusando muita coisa. Você abre lá o teu Java, ou o teu Python, ou sei lá que outro negócio que vocês usam, você abre lá o teu negócio e começa a criar um programa. Você já está reusando. Por que você está reusando? Então, eu vou criar aqui uma linguagem hipotética, que eu geralmente uso essa linguagem para ensinar a introdução à computação. E o que essa linguagem faz? Eu fiz uma linguagem hipotética que mostra uma espécie de máquina abstrata aqui. Lembra que vocês estudaram isso, introdução à computação? Que tinha aquelas unidades? Unidade de entrada, unidade de saída, unidade de controle, lembra disso? Não era legal isso? Lógica de aritmética, né? Memória principal, bons tempos aqueles, né? Eu também lembro desse tempo, eu gostava muito. Mas vamos para a frente. Então, imagina essa maquinazinha, imagina que eu criasse uma linguagem de máquina hipotética aqui. Então, eu chamo de linguagem de máquina porque eu estou imaginando que são instruções que vão ser jogadas direto para esse processador aqui, e ele vai coordenar os outros caras. Então, tem uma instrução chamada pergunta, né? Que vai fazendo dar de entrada, pedir alguma coisa para o usuário. Aí você diz, pô, mas pergunta já é um negócio de alto nível, um negócio de... É hipotético esse negócio. Eu estou dando umas adaptadas, assim, porque eu uso isso para ensinar um menino, que está na introdução. Se eu for falar de registrador na primeira aula, o menino sai correndo do curso. Então, você tem que fazer coisa, né? Step by step. Então, você faz de conta que é uma instrução de linguagem de máquina. Pergunta. Está aqui. É a unidade de entrada da pergunta. Certo? Bom. O mostra também. É outro que você vai fazer de conta, né? Que vai chegar lá e vai mostrar alguma coisa. E o transfere é uma instrução que vai fazer a coisa ser transferida de uma unidade dessa para a outra. Tá? Por exemplo, posso transferir da unidade de entrada para a unidade de controle. Tá? O armazeno é uma instrução que eu vou guardar alguma coisa em uma célula de memória. Eu dou um identificador da célula lá, uma letrinha, por exemplo. Novamente, é um hipotético, um adaptado. Ele vai lá e guarda. E o recupera, recupera. Certo? E aí, eu tenho instruções que são para a unidade de lógica aritmética. Tem o soma, o subtrai, o multiplica e o divide. E a unidade de lógica aritmética é bem burrona, assim. Ela fica assim, lá esperando, aí ela recebe um número e guarda, recebe outro número e guarda. Aí, quando você dá o soma, eles somam os dois. Certo? Aí, se você transfere, ele transfere o resultado. Tá? Aí, se você quiser fazer um programa minha simples, por exemplo. Ah, eu quero perguntar um número, dois números, somar esses dois números e mostrar o resultado. Tá certo? Olha o tamanho que fica o nosso programa. Tá certo? Fica assim, né? Então, quem aqui estudou linguagem de máquina? Levanta a mão. Acenda a linguagem de máquina. Metade, mais ou menos. Então, vocês estão entendendo, né? Tipo assim, você quer fazer a coisa mais trivial do mundo? Tá certo? Isso leva o dia inteiro. Aí, toma registrador, joga pra cá e não sei o quê. E aqui eu tô simplificando, porque você tem que entender a arquitetura do processador. Você tem que saber qual é o registrador que você vai adotar o raio no negócio. Não é? Bom, isso aqui é pequeno ainda. É uma bobagem que você quer fazer e vira um negócio desse aqui. Então, você manda recuperar, aí transfere pra unidade de controle, dá unidade de controle. Não. Na verdade, a brincadeira começa aqui. É essas duas colunas. É o meu programinha. Vou pedir dois números e mostrar na tela. Tá? Eu vou perguntar, transfiro pra unidade de controle, dá unidade de controle pra memória principal e guardo em X, por exemplo. Pergunto outro número. Transfiro pra unidade de controle, memória principal, armazeno em Y. Aí recupero do X. Transfiro dá unidade de controle pra unidade lógica automática. Recupero Y. Transfiro pra unidade de controle pra unidade lógica automática. Aí eu somo. Mando a unidade somar. Aí pego o resultado da unidade lógica automática, jogo pra memória principal, memória principal, armazeno em Z. Aí eu quero dizer, transfira a probabilidade de controle para a unidade de saída e mostra. Então, vocês viram que é bem trivial, né? Agora imagine se a gente fosse fazer os programas de hoje, nesse nível aí, tá? O cara ia desistir de computação e ia fazer qualquer outra coisa, certo? Por isso que nós inventamos um negócio chamado linguagem de alto nível. Bom, aqui é um outro programa mais complicado. Ah, não. Aqui não é isso, não. Aqui é para mostrar para vocês como é que isso vira linguagem de máquina. Só relembrando, né? Eu posso pegar cada instrução, cada tipo possível de instrução e posso dar um código para ele, tá certo? Então, essas são todas as possíveis instruções e aí para cada um eu dou um código. E aí eu também posso dar um código para cada posição de memória. E aí eu consigo até pegar o meu programa e transformar o meu programa em um conjunto de bits. Mas isso aqui era só um relembro. Agora, aí a gente inventou um negócio chamado linguagem de alto nível, que é uma maravilha. O que é uma linguagem de alto nível? Você vai lá e diz assim, ó. Quando você escrever meia x, eu estou querendo dizer tudo isso aqui, certo? Quando eu fizer c, recebe a mais b, eu estou querendo dizer tudo isso aqui. Então, o que a linguagem de alto nível faz e o compilador faz? Ela está reusando. Tá? Reusando o quê? O que ela está reusando? O que ela está reusando? Vamos lá. Os comandos? É, mas de que maneira? Ela está reusando o quê exatamente? Porque esse reuso é um reuso diferente de um componente, né? Eu não peguei um componente e encaixei. Instruções? Vamos lá. Eu quero mais de vocês. Bora! Acorda! Acorda! Anima! Tem prova daqui a pouco. Bora! E, o que a gente está reusando? A gente está reusando todo o processo de transformar, ou toda a lógica de transformar isso nisso. Então, isso é software, né? Como essa construção vira essa construção e todo esse software aqui eu estou reusando. Mas, se vocês olharem, e eu vou mostrar isso para vocês quando eu falo de reuso, todo reuso, ele tem o mesmo conjunto, a mesma lógica. Tá certo? Eu tenho uma parte que é fixa. E eu tenho uma parte que se adapta. Certo? Então, a parte fixa aqui tem um monte de coisa aqui que não vai mudar. Porque toda vez que eu fizer isso aí... E a parte que vai se adaptar é... O A vai ser substituído aqui. O B vai ser substituído aqui embaixo. Tá? O C vai ser substituído lá embaixo. Quer dizer, esses slots são as coisas adaptáveis. E tem uma parte que é... Como essa expressão vira esse conjunto de instruções, que é fixa. Tá? Ou como esse cara aqui vai virar isso aqui, só um, porque ele vai mudar o X ali. Então, todo tipo de reuso, ele tem toda uma parte estática que você está reusando. Que é todo um conjunto de software, né? Que é a lógica de transformar A em B. E tem uma parte que são os valores que você vai customizando, que esse sim você vai transformando. Se você entender isso, você vai entender que existe uma quantidade enorme de formas de você reusar coisas. E é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Então, um dos segredos do reuso é você trabalhar com um poderoso mecanismo da mente humana chamado abstração. Certo? Então, a abstração, ela ajuda também a você gerenciar a complexidade do software. Tá certo? Todo aluno inexperiente de programação, e eu sei disso porque eu ensino isso. Eu já ensinei 102, que é uma matéria que não me encanto, que é lógica, estrutura de dados, programação orientada a objetos. Então, eu já fui ensinando os alunos, né? E já fiz isso há mais de 20 anos. E você percebe o seguinte, o que o aluno inexperiente aprende logo? E eu faço isso com a disciplina de programação orientada a objetos aqui, né? Quando o aluno chega em programação orientada a objetos, eu falei pra eles, ó, acabou a brincadeira de ficar fazendo programinha pequena, né? Mas, em estudos de dados, você faz aquele programinha pequeno, né? Já acabou. Você vai fazer um programa bem grande agora. E aí eu faço um trabalho, o semestre inteiro, que é um negaprograma. E onde é que o cara se arrebenta, geralmente? Onde é que vocês acham que ele se perde? Porque eles são excelentes programadores, mas onde é que eles se perdem? Hã? É na complexidade. O cara já sabe programar. Aprender a programar, ah, lá vai ele. Tá, escreve código, escreve código. E eu falo, cara, modulariza, faz... Ah, não quer saber não. Vai dizer, ah, escreve código. E aí, mora. Aí é em equipe, né? Mora, mora. Você faz isso, você faz aquilo. Daqui a pouco, tem assim, 357 classes com não sei o quê. Aí começa a dar erro. Aí começa a dar erro. Aí você vai mexendo o negócio aqui. Aí para de funcionar lá. Aí o cara se perde. Por quê? Porque o segredo, e isso, pra você se tornar, se você não tinha que se tornar um... Ou se você já era um bom programador, é você saber gerenciar a complexidade. Esse é um dos segredos. Você tem que aprender a fazer a coisa de cima para baixo. Você tem que aprender a abstrair. E tem que aprender a gerenciar a complexidade. Se você não souber fazer isso, você não vai conseguir desenvolver um software grande. Eu já plantei uma disciplina, quando eu estava no Salvador, chamada Projeto de Desenvolvimento de Grandes Sistemas. Eu dei essa disciplina. Então eu ensinava as pessoas, como você faz uma coisa grande? Certo? Porque é diferente. E é isso que vocês têm que fazer engenharia de software. Coisas grandes. Gerenciar a abstração é muito importante. Tá certo? Gerenciar... A abstração ajuda a gerenciar a complexidade. Porque você vê as coisas no nível mais alto e vai descendo. E... A abstração e reusabilidade são os dois lados da mesma moeda. É isso que é interessante. Porque a abstração, ela faz você imaginar ou envolver, semanticamente, eu vou mostrar isso para vocês, um conjunto de coisas que você está reusando aqui embaixo. Tá? Então deixa eu mostrar para vocês mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Então vamos imaginar aquela sequência que eu acabei de mostrar para vocês. Eu tenho lá o hardware e tem uma linguagem mágica. E tem uma linguagem aqui que eu chamei de Asdrubal. Eu batizei a linguagem, eu acho que Asdrubal é um bom nome para a linguagem, né? Então Asdrubal é uma linguagem de alto nível. É aquela linguagem de alto nível que a gente pegou. Tá certo? Bom. E que eu compilo ela para a linguagem mágica. Ok? Bom. Então, todo o processo de abstração, ele tem duas fases. O que a gente chama de especificação e o que a gente chama de realização. Tá? O que é a especificação? A especificação é o que você escreve ou o que você faz em alto nível. Onde você abstrai várias coisas. Não é? Então quando eu escrevi aquele programa na linguagem de alto nível que eu disse, leia tal coisa, ou C igual a mais B, eu já estava trabalhando no nível alto de abstração. E eu vou deixar a máquina se virar para mostrar como é que aquilo faz no nível mais baixo. E aí, esse mapeamento do que eu pensei em alto nível para a coisa que acontece em baixo, a gente vai chamar de realização. Eu vou realizar aqui. Da mesma forma, eu poderia ter uma linguagem de um nível mais alto, e essa linguagem de um nível mais alto pode ter uma especificação e uma realização. Hoje em dia, a gente tem muito isso, tá? A gente tem coisas que vão em níveis, que vão em níveis, que vão em níveis, até chegar no nível da linguagem de máquina, né? Se vocês pensarem, o bytecode é uma coisa assim, né? Porque o bytecode, o Java é um nível, aí ele realiza em bytecode. Mas o bytecode ainda não é linguagem de máquina. É um outro nível, que realiza em linguagem de máquina, certo? Então, vocês podem imaginar que vocês têm níveis ali. E se você pensar em uma linguagem como o JSP, que a gente viu aqui na aula, né? Que é aquela Java Server Pages. Ela realiza ela em Java, que realiza em bytecode, que realiza em linguagem de máquina, né? Então, eu sempre falo que no meu tempo, a gente tinha só duas camadas dessas, que era bem mais fácil, né? Você estudava até, você sabia até como compilava, sabia todo o detalhe. Hoje em dia, tem tantas camadas que o cara... E eu acho, assim, com esse negócio de conceito de nuvem, de tantas camadas que existem, vai ter uma época que as pessoas não vão mais saber onde está o hardware, onde estão os compradores. Não vão saber mais, assim. Porque vai estar em algum lugar, né? Não vai ser mais assim, tem um hardware aqui pra ouvir, né? Tem uma máquina, tem um HD. Eu acho que isso vai acabar de deixar de existir. Então, vai chegar uma hora que as criancinhas, vão dizer assim, mas como assim? Não, meu filho, era assim. Tinha um negócio que tinha um processador, e eu tinha que ficar carregando comigo, pra cima e pra baixo. E tinha, toda hora acabava a bateria. E eu tinha que ficar botando na tomada. E tinha que ver, né? Porque no futuro vai ser tudo meio wireless, assim, e tudo bem incorporado nas coisas, né? Talvez até isso desapareça, assim. Vai estar no óculos, sei lá. Eu vou conversar com o computador. Não está muito longe, né? E aí tem as milhões de camadas. Na medida que você desce nas camadas, você vai pro mais concreto. Na medida que você sobe, você vai pro mais abstrato. E toda a abstração, ela tem três coisas importantes. Então, se você quiser conhecer, entender, qualquer abordagem dessa, você vai ter que entender três fatores. Uma parte que a gente chama de escondida, tá certo? A parte fixa e a parte variável. O que é a parte escondida? Vamos pensar num componente, tá? O componente, ele tem uma parte que está lá escondida. Você não sabe como ele foi implementado. E não interessa, tá? O que é a parte fixa? Tem uma parte do componente que você tem que usar do jeito que está lá. Ele tem um conjunto de propriedades e você tem que usar aquelas propriedades. Ele tem um conjunto de métodos, você tem que usar aqueles métodos. E qual é a parte variável do componente? Quem é que pode me dizer? As entradas, as saídas e, se eu tiver propriedades, como eu configuro o valor da configuração dessas propriedades, tá certo? Então, essa é a parte variável. E eu vou poder mostrar isso para qualquer tipo de estratégia de reuso que a gente fizer aqui. Tem uma coisa interessante que se chama distância cognitiva. E essa métrica é muito importante quando você pensa em reuso, tá certo? O que é a distância cognitiva? Ela é a quantidade de esforço intelectual que você tem que gastar para você levar o desenvolvimento de um sistema, de um estágio, para o outro. Tá certo? Então, é mais ou menos assim. Quanto uma pessoa, ao desenvolver um software, quanto de esforço ela tem que levar para transportar isso para um outro estágio, a gente vai chamar de distância cognitiva. Tá certo? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer reduzir a distância cognitiva quando a gente faz reuso. Então, um reuso bem feito, ele faz isso. Então, por exemplo, vamos pensar os componentes que vocês projetaram. Tá certo? Como é que eu reduziria a distância cognitiva deles? Bom, primeiro, eu vi, eu até chamo a atenção que é assim, tem gente que faz assim, faz lá uma única interface com zilhões de parâmetros, blá, mil coisas. Tá certo? É difícil o cara entender, é difícil o cara processar aquilo ali. A ideia é você ter abstrações simples, sucintas e expressivas, com poucas coisas fixas e variáveis. E maximizar a parte que você esconde, que o cara não vê. Certo? E aí, seria interessante você fazer um mapeamento automático da especificação para a realização. Tá? E a gente vai ver um monte de exemplos disso aqui. Então, aí, você tem que pensar o seguinte, o que eu reuso? Certo? E isso também é uma outra coisa legal de vocês pensarem. O que eu posso reusar? Então, eu posso reusar. O reuso do software, ele vai envolver um desenvolvimento de software que o software é reusável. Por exemplo, componente. Eu pego o componente, reuso ele. Mas eu também posso desenvolver um software cujo projeto é reusável. Vocês já viram exemplos aqui de projetos reusáveis. Quem é que sabe me dizer onde que vocês estudaram projetos reusáveis? Projetos reusáveis, quem é que sabe me dizer? Não lembram? Vocês chegaram a estudar isso na turma de engenharia de software. Hein? Ninguém lembra? Design Patterns. Design Patterns são projetos reusáveis. Você está reusando não o software, mas a concepção. E isso é muito importante também. Então, você pode reusar, quando você reuso o software, você pode reusar o produto que você desenvolveu, mas você pode reusar o processo que você desenvolveu. Então, você pode pensar que você projetou um processo e esse processo pode ser reusado. Você pode pensar no reuso do software como tem o bloco de construção que você reusa, e aí a gente está falando de componentes, ou quando você quer reusar o processo, ou o processador, como a gente pode falar, você vai ter o que eles chamam de generativo, regenerativo, ou reusable process. A gente vai ver isso daqui a pouco, como é que a gente reusa o processo. Então, o Kruger, ele propôs lá em 92 uma espécie de taxonomia onde ele mostra várias abordagens diferentes de reuso. Ele fala assim, olha, você pode ter linguagem de alto nível. A gente acabou de ver, é uma forma de reusar. Você pode fazer garimpagem. Então, é aquela história de você ir lá procurar, e essa garimparagem pode envolver um projeto ou um código. Então, você pode ter lá já um negócio que você desenvolveu e você diz, será que o projeto desse negócio, eu posso garimpar ele e posso colocar de uma forma que ele possa ser reusado? Ou será que esse código pode ser usado? Você tem os componentes, que é uma das formas mais poderosas de reusar software hoje em dia. Então, você tem os esquemas de software, que são padrões de programação reusados. Aí, você pode incluir os design patterns. Você tem um padrão lá, como é que você faz e você reuza o padrão. Certo? Você tem os geradores de aplicação. Eu não sei se alguém já usou um... Alguém já usou um gerador de aplicação? Naquele negócio que você dá uns parâmetros e eles geram um problema com você? Também é um negócio legal. Eu deveria trazer algum para vocês verem, porque eu acho que isso está saindo de moda. Tem linguagens de altíssimo nível. Então, são linguagens very high level, assim. Você especifica coisas em um nível bem alto e elas traz-nos para um nível mais baixo. Eu vou mostrar uma que na minha classificação ela está indo no meio do caminho. Tem sistemas de transformação que eu vou mostrar para vocês, que é uma coisa que é muito usada hoje na engenharia de software. Então, hoje em dia, tem uma área da engenharia chamada Model Driven Architecture. Alguém já ouviu falar de Model Driven Architecture? Ou Model Driven Engineering? Quem já ouviu falar? Não, ninguém? Uma pessoa só. Nossa! Isso é uma das grandes coisas na... Eu vou mostrar para vocês na engenharia de software. E arquiteturas. Você pode reusar a arquitetura de software. Tá? Eu esqueci, eu podia ter trazido exemplos de arquiteturas de software reusadas para mostrar para vocês. e dar tempo eu dou uma... Eu dou uma falada das arquiteturas de software. Então, eu vou dar uma passada por aula. Olha, depois que vocês quiserem, cada uma dessas coisas que eu vou mostrar aqui, eu tenho aulas que entram em detalhes em cada um desses temas. Tá certo? Não vai dar tempo de eu entrar aqui, não é o propósito da disciplina. Eu vou dar uma espécie de visão geral das coisas. Tá certo? Algumas delas na próxima aula eu vou dar uma aprofundada, mas a maioria delas eu vou mostrar no nível bem alto só para vocês saberem que elas existem e se vocês quiserem irem atrás da aula específica que trata daquilo. Então, no negócio de alto nível eu já mostrei aquele exemplo que eu falei para vocês, mas eu quero mostrar um outro exemplo que na minha opinião é um dos exemplos muito importantes. Então, se vocês estudaram bancos de dados e vocês estudaram SQL, então vocês estão familiares com essa sentença aí em cima. Tá certo? O que essa sentença aí faz? A de cima. ele faz um join, né? Um join do quê? Tem um X e um Y, são dois atributos, né? Um deve ser a chave primária e o outro é a chave estrangeira. Tá certo? E aí você faz um match deles e você está fazendo um join, não é isso? E aí você vai mostrar o resultado do join. Eu botei um asterisco aí porque não me interessa, eu vou mostrar lá na tela. Tá certo? Bom, isso. Depois, tem uma aula que a gente dá, eu acho que vocês não devem ter visto na especialização porque é mais compacto e esse assunto geralmente a gente deixa mais para a graduação que é mais extenso, tá? Mas, tem uma aula minha sobre isso para quem se interessar depois, onde você mostra como as consultas são implementadas no banco de dados. E aí você vai ver que essa brincadeirinha aqui vira esse código aqui. Então, código de join. Certo? Onde vai percorrer tuplas de BI. Claro que aqui não está otimizado, depois a gente vai ensinar para eles como é que otimiza, blá blá blá. Mas aí você vai percorrer as tuplas de BI, de BJ, quer dizer, você vai percorrer BI, BJ, tuplas dentro de BI, de BJ, aí vai testar se o match acontece, que é aquele ali, né? E aí você vai, colocar no resultado só aqueles que o match atenta. Então, tudo isso é um código que explode aquele código. E eu estou reusando. Tá certo? Porque na verdade, em SQL, e SQL é um dos melhores exemplos de reuso, né? Porque você escreve as coisas em um alto nível de abstração e ele faz um monte de coisa lá embaixo para você, de utilização, e tal. Aqui eu até um exemplo simples, porque para fazer join, por exemplo, ele tem várias formas de otimizar, para focar mais rápido, e tal. Então, essa é uma das formas, né? Quando a gente fala de orientação a objeto, a gente também tem um monte de estratégias de reuso, certo? Eu tenho o reuso de código, né? Então, por exemplo, quando eu uso classes, né? Quando eu faço herança, vocês devem revisitar isso, né? No curso, eu faço herança, eu faço agregação, na orientação a objeto, eu estou reusando o código. Porque na hora que eu disse que uma classe é a redeira da outra, eu já estou reusando o código que a outra classe implementou, tá certo? Quando eu faço agregação, eu crio uma nova classe que pega outros caras e agrega, é como eu fiz com componentes, tá certo? Eu estou reusando o código daquelas classes na minha agregação. Então, são formas de você reusar código em orientação a objeto. Mas você também consegue reusar, e a orientação a objeto foi uma das grandes áreas que popularizaram os padrões de projeto, os princípios e os padrões de projeto. Por que que vocês acham que justamente na orientação a objeto se popularizou os padrões de projeto? É porque vocês, a maioria de vocês, não, já nasceram quando os padrões de projeto já estavam aí, né? Então, ou nasceram não, talvez nasceram esse exagero assim, mas quando vocês entraram na profissão ou começaram a ver a orientação, o padrões de projeto já era uma coisa que estava aí, né? Eu não. O padrões de projeto surgiu depois, e quando surgiu ali, pô, cara, que ideia legal. Como é que ninguém teve essa ideia antes? E por que que vocês acham que orientação a objeto foi um tchananã para para você reusar o padrões de projeto? todo esse silêncio aí é tristeza, né? Ó, gente, tristeza não tem fim, tá? Só para saber. Não tem esse aí? Não, mas vocês vão ficar felizes, aquela está bem rapida. Não pensa nela. Pensa em mim agora, pensa na aula que eu estou estudando. Vamos lá. Por que o reuso se popularizou na orientação a objetos? Quem sabe do que? Pode chutar. Vai, chuta aí. Você está querendo chutar. É. Não é nem chutar, às vezes você sabe. Você ia falar alguma coisa. Mas você tem que ter coragem, gente. Eu já falei para você. Eu vou fazer para diminuir o ocupamento da... da orientação a objetos e até a orientação que eu estou... não pode ter tomado. Isso você está falando, ou, por exemplo, quando você lê o padrão de projeto, no capítulo inicial ele fala muito isso, né? É um princípio que está por trás de diversos padrões de projeto que tem lá no design páginas. Mas a pergunta é assim. O que fez com que isso tornasse possível aqueles caras fazerem um nível, por exemplo, de padrões de projeto? Que foi um arco na computação. Certo? Isso também você está dizendo por que nós devemos usar padrões de projeto. E é verdade. Tem arco de dinheiro. Isso é por quê. Mas o que tornou... A pergunta é, o que tornou possível alguém chegar lá e dizer assim. Temos esses padrões aqui e nós devemos reusar. A herança mais ou menos. Porque inclusive se você começa a ler o livro eles tentam usar o mínimo de herança e eles até falam bastante sobre isso. Sobre os problemas causados pela herança. Aliás, é um livro que quem não leu deveria ler, cara. Mudou a minha vida. É sério mesmo. Eu não estou falando na brincadeira, não. Em termos de computação, assim, profissional de computação, quando eu li aquele livro mudou a minha vida. Vocês deveriam ler Design Patterns. É um livro original. Ele é muito bom. Então, uma das coisas que eles falam são duas coisas importantes. A primeira é que quando esse livro foi escrito já existia todo um histórico e vocês vão ver que eles e isso é muito bom no livro cada vez que eles falam de Design Patterns eles citam quem já já usou aquele pattern em que contexto no passado. Então, a maioria dos patterns não foram eles que inventaram. Eles simplesmente observaram o que as pessoas estavam usando e o que a gangue dos quatro o Gang of Four que escreveu o livro teve a ideia. Vamos olhar o que todo mundo tem feito e vamos sistematizar isso e botar um livrinho ali para as pessoas entenderem que isso é importante. É usado. A segunda grande coisa que ajudou eles foi o ML ter se popularizado como uma linguagem para projetos que hoje em dia é praticamente a líder em todos os contextos. Então, isso tornou possível que eles tivessem uma linguagem que todo mundo entendesse e que pudesse mostrar os padrões de projetos. Então, padrões de projetos, a ideia de padrões de projetos surgiu a partir dessas possibilidades. E aí foi escrito esse livro Design Patterns que na verdade é considerado um marco não que não tenha se falado um pouco sobre isso antes mas assim colocar isso no livro sistematizar e mostrar para as pessoas a importância foram esses caras. Eles foram um grande marco. e, olha, esse é um outro livro que vocês deviam ver. Esse é uma citação dentro do livro de Design Patterns que na verdade é um livro de engenharia que fala de padrões de projetos em engenharia. Eu fui aqui na biblioteca tem ele está certo? Para ler esse livro porque eu fiquei impressionado. Olha que bacana isso aqui. Cada padrão descreve um problema no nosso ambiente e o núcleo da sua solução. Eu acho isso lindo. o núcleo da solução. De tal forma que você possa usar esta solução mais de um milhão de vezes sem nunca fazê-lo da mesma maneira. Falei, hein? Não é para você ler assim assim, sei lá o pôr do sol se lendo assim, né? É um negócio fala a verdade. Esse livro não é brincadeira. Esse livro o Design Patterns é muito bacana mas o livro que deu origem a ele que ele se inspirava esse de 77 da Alexander que inclusive está nas referências se vocês quiserem vão lá na biblioteca é um livro sensacional. Tá certo? O cara é meio poeta ele faz ele fala de padrões de projetos em engenharia mas você não precisa ser engenheiro para entender porque não é um livro escrito para engenheiros é um livro escrito para as pessoas em geral. Tá certo? E é assim é meio poético o negócio porque, cara é muito bom, sério ele fala sobre iluminação ele fala sobre muro ele fala sobre isso aqui e ele mostra por trás do pattern que ele explica ele mostra por exemplo tem uma parte que eu nunca me esqueci sobre o muro quando você faz um muro para conter alguma coisa aí ele fala sobre o equilíbrio das forças e por que tem padrões para você fazer da maneira X e não Y e explicando tudo isso é uma coisa meio filosófica meio zen sabe? Sabe aquela coisa meio é que hoje em dia não tem mais nenhum nenhum seriado tipo existia antigamente aquele Kung Fu lá vocês assistiram esse não? Gafanhoto? não, não você não sabe o que é esse a coisa mais próxima era Karate Kid que depois eles fizeram que é bom também Karate Kid mas não Karate Kid moderno Karate Kid moderno é mais ou menos mas Karate Kid original Daniel Sam alguém assistiu esse? Daniel Sam pintar a cerca não era pintar era invenizar a cerca ele lutou lá com o mestre não Sr. Miyagi com o Sr. Miyagi Sr. Miyagi era ótimo Daniel Sam então então esse livro é meio assim você se sente meio Daniel Sam você lendo e o Sr. Miyagi falando para você os princípios de como construir as caras da vida é de pintar a cerca exatamente é Daniel Sam Karate não é? Karate here Karate here Karate never here não é assim o negócio ali? não é uma força bom tudo bem daqui a pouco eu vou dar o golpe não tem o golpe da gaivota não é? então é hã? voo da garça então os padrões de projetos eles são legais por quê? então se vocês derem uma passada eu não vou mostrar em detalhes porque essa não é uma aula de padrões de projetos é só para vocês entenderem porque isso é uma técnica potente de reuso se vocês pegarem lá e começarem a olhar os padrões de projetos ler esse livro para mim foi uma satisfação vocês pô eu sempre fiz isso mas essa é uma forma sensacional de fazer as coisas né? tem uma maneira melhor as pessoas têm feito era exatamente isso que eu precisava as pessoas têm feito há anos isso não é? e aí você por exemplo aprende o que que diferencia por exemplo um arquiteto bom de um arquiteto ruim que faz uma casa então você entra numa casa às vezes não tem ventilação não tem iluminação né? não tem porque tem arquiteto ruim nesse mundo certo? porque o cara acha que ele só tem que aprender a desenhar e calcular o aparelho certo? e depois ele vai na intuição dele né? aí você ah eu acho que é melhor ficar assim cara os caras estão estudando isso desde sei lá desde o tempo pré-histórico o cara fazia cabana que os homens estão estudando arquitetura certo? tem coisa que os caras já entenderam que funciona de um jeito e não funciona de outro ah como é que eu faço uma boa ventilação como é que eu faço um ambiente iluminado os caras já aprenderam isso é padrão então um arquiteto pra se tornar bom ele vai dizer assim cara veja como as pessoas estudam e é isso que tem naquele livro que eu te falei aí em programação é a mesma coisa tem padrão como o da fábrica você diz putz eu deveria ter usado isso antes é um livro que você lê eu tinha que ter lido esse livro antes tinha que ser na minha disciplina de tradução a programação certo? tanto que eu padrão de projeto quando eu ensino programação orientada do objeto eu só direto já com padrão de programação porque pra mim não faz mais sentido programar sem padrões certo? não faz certo? todo bom programador tem que saber usar isso aí aí por exemplo tem um que se chama composite que é como você compõe as coisas tá isso não é não serve só para a sua linguagem que você está usando não serve só pra Java isso interfere por exemplo vários ambientes de construção por exemplo Alice é um ambiente pra você fazer coisas em 3D e animações ela usa o composite porque toda a construção do ambiente os ambientes Alice ela é um objeto no nível que é composto de outros objetos tá vendo? e aí tem os métodos de funcionamento bem legal esse software mas tem também o Godot o Godot é um software pra você construir games tá? esse é um verdadeiro que eu que fiz aliás tá? é um jogo tá? aí a gente faz umas competições quem quiser um dia participar tem o Gamux que é um grupo de jogos e a gente tem jams você tem 24 horas ou 48 horas depende da agenda pra fazer um jogo certo? aí o meu sai assim o Pterodach não é meio mal feito esse era um jogo que o Pterodach não podia bater no avião tá? dá pra ver que o avião tá meio filado assim né? bom mas aí isso aqui é uma composição de objetos que você vai fazendo usando o Pattern Composite tá? é... você tem por exemplo o Pattern também se você pensar uma página web e quando ela é representada por um padrão chamado DOM que representa a página como se fosse uma composição de objetos então você vai ver que aquele Pattern que você estudou lá e algoritmos pra lidar com ele podem ser reusados na hora que você entende isso como Pattern tanto que na medida que você se torna um cara experiente que você aprende a usar isso se você conversa com outras pessoas experientes de programação você conversa na linguagem de Pattern ah tem esse problema tá cara faz um Composite usa uma Factor pra não sei o que papapá e acabou então você não fica muito ah vamos escrever um código não vira uma linguagem de nível alto e você conversa com as pessoas ah põe um singleton aí porque aí você só tem uma instância e acabou resolveu o problema tá? ou você entendeu? o Observer a gente estudou o Observer aqui quando a gente falou sobre eventos é um Pattern muito usado pra você trabalhar com eventos então se você pegar linguagens como JavaScript ou aqui é uma página HTML com JavaScript embutido aí você tem coisas como por exemplo você ficar observando eventos por exemplo você pega um tag HTML né aí você diz assim isso aqui é um tag se o cara clicar a um clique clicado por trás disso escondido atrás disso tem um Pattern Observer porque na verdade eu botei um Listener aqui que vai ficar observando e toda vez que este Listener que houver um evento um clique ele vai acionar o método clicado desse outro cara aqui então o Pattern Observer tá? então na medida que você consegue entender os Patterns você se torna muito mais poderoso tanto que o Eclipse o Ambiente Eclipse eles contrataram um dos quatro lá da Ganga Fork eu não lembro qual dos quatro eram para conduzir ou orientar lá o desenvolvimento do projeto Eclipse porque se você olhar lá você quer fazer um negócio grande você tem que entender essas coisas Pattern Builder Pattern Builder é um pattern muito legal quando você quer que tem alguma coisa você quer construir alguma coisa em etapas e aí você pode definir o que você quer construir em alto nível e você vai ter um negócio lá que constrói aquilo você tem um cara que se chama Director que é quem diz como vai ser construído e você tem o Builder que é o cara que vai construir e aí você tem um sistema poderoso isso aqui é uma tela de um sistema que foi desenvolvido ah não que eu que desenvolvi um software que conseguiria por exemplo construir aplicações ou coisas baseadas numa especificação usando o Pattern Builder em vários padrões enfim então isso é para mostrar para vocês uma das formas de reusar e os Patterns depois do Design Patterns do livro surgiram livros de Patterns em áreas específicas e eles são bem interessantes ah Patterns para sistemas distribuídos ou programação paralela aí você pode ler e aprender ah toda vez que o cara quer fazer esse negócio ele tem esses problemas quais são os Patterns que a galera está usando tá sistemas de transformação é uma outra forma muito poderosa de Pattern ou de Pattern não desculpa de reújo tá e pouca gente tem consciência disso e isso é uma das coisas que tem crescido bastante em alguns contextos o que é um sistema de transformação a ideia básica por trás do sistema de transformação eu não sei o que que esse Pattern do Sérgio está fazendo aí mas a esperança do sistema de transformação é assim você tem alguma coisa que é a sua origem tá e você tem alguma coisa para a qual você quer transformar aquela origem tá certo então geralmente no sistema de transformação você vai ter um mapeamento do seu artefato original daquilo que você quer que seja transformado e toda uma lógica para transformar em alguma outra coisa certo e por que que isso é uma poderosa forma de reújo bom eu estou mostrando aqui para vocês um sistema chamado XSLT XSLT é uma linguagem de transformação que é usada na web associada ao XML tá se vocês quiserem aprender mais sobre o XSLT eu tenho um curso que eu dou na pós-graduação no mestrado e doutorado que eu falo sobre web é um curso de web e aí eu falo tenho uma aula sobre o XSLT e o que que o XSLT faz você pode pegar um XML que é uma entrada certo e você pode transformar esse XML no que você quiser pode ser uma página web pode ser até um código como esse aqui então esse XSLT por exemplo ele pega aquele código em XML e transforma nessa especificação aqui que eu queria uma especificação em português abstrata mas isso aqui podia ser código Java por exemplo então eu poderia pegar alguma coisa em XML e transformar em código Java se eu quisesse construindo alguma coisa em XSLT a única coisa do XSLT que vocês vão ver aqui é que ele é bem azedo de usar ele é bem complicadinho assim é meio azedo assim não é muito né é e essa história do XSLT ela surgiu por causa de uma coisa que eu quero mostrar pra vocês que é muito interessante e é extremamente poderosa que é a separação conteúdo estilo certo o que é a separação conteúdo estilo isso é uma das coisas que surgiram na web né quem já desenvolveu quem é que já desenvolveu coisa em HTML aqui pode levantar a mão a maioria né então vocês vão entender o que eu estou falando tá certo se você já trabalhou com HTML vocês vão aprender uma coisa que era o seguinte é se você é um cara bom em HTML você sabe que não é uma boa ideia você diretamente no HTML dizer como as coisas vão aparecer na tela tá por que não é uma boa ideia porque vamos supor que você decidiu tá que você quer usar uma certa é cor de fonte de letra diferente para links tá bom se você botar isso direto no código da HTML você vai cada lugar onde você põe um link você vai ter que chegar lá e dizer assim olha isso aqui é vermelho isso aqui é vermelho isso aqui é vermelho aí você tem não sei quantas páginas aí um dia o cara resolve que é vermelho não é bom tinha que ser azul o que você vai ter que fazer você vai ter que ir lá um por um né e vai ter que sair mudando tudo tá certo então o que que se pensou nessa época se pensou na seguinte separação eu tenho o conteúdo que é aquilo que vai aparecer na página que é aquilo que né e eu tenho o estilo que vai dizer como aquele conteúdo vai virar alguma coisa visual inclusive isso dá a abertura de você fazer um negócio extremamente poderoso que eu vou mostrar que é você adaptar para vários dispositivos ah não eu quero mostrar no desktop aí eu vou usar um estilo aí o estilo vai lá e pá desktop eu quero mostrar no celular ele vai lá e pá o mesmo conteúdo tá e os caras que estão ficando mais profissionais nessa área tá eles estão desenvolvendo uma coisa que a gente chama de design responsivo certo o que que é um design responsivo tá eu até tenho uma aula sobre isso em algum lugar aí é uma coisa bem legal que é assim não sei se vocês já viram e isso tá crescendo bastante é uma das áreas que eu me envolveria porque eu tenho um curso inteiro na internet se vocês quiserem de como usar HTML mais JavaScript para desenvolver aplicativos multiplataforma certo multiplataforma quer dizer que roda não só em qualquer máquina mas roda em qualquer dispositivo móvel pode ser iPhone pode ser Android qualquer um e você não precisa usar um navegador você compila e gera um negócio lá que vai ter por trás um renderizador HTML que todo celular tem e ele vai rodar em qualquer plataforma isso é um negócio bem poderoso é muito interessante agora a gente tem um problema que é assim eu quero mostrar uma tabela por exemplo certo uma tabela se for nessa tela ou se for num tablet que tem uma tela grande lá pode mostrar as colunas lá e se tiver na horizontal né bom mas não o cara tem um celular desse tamanho ou menor tem menor que isso ainda né e ele quer ver a mesma tabela não dá até porque é ruim você ficar pra direita esquerda aí as vezes você quer fazer um negócio responsivo e você quer é deixa eu ver só se tem alguém desesperado ou não o que tá acontecendo no negócio tá não tem é então aí você não quer que o cara pegue um celular e fique assim ó então tem uma técnica e alguns alguns frameworks de de javascript tá como o agora não deu branco o nome dele qual é o nome de um framework famoso pra javascript hãm não não é o ângulo lá é um daqueles que estavam lá no começo lá jquery jquery quem falou jquery é jquery jquery um velho e bom jquery o jquery ele tem um negócio que é responsivo já ele já tem umas inscrições que é assim você faz uma tabela tá e aí se for uma tela de celular ele vai pela largura na verdade tá ele rearruma então ele faz coisas verticais pra você constar verticalmente que é adaptado pra isso aqui a ideia do design responsivo é essa é assim ó é e e e isso surgiu inspirado na arquitetura novamente você vê a arquitetura inspira a gente né a arquitetura eles estão estudando isso e eu eu gostaria de no futuro ter um negócio assim na arquitetura o que que seria um design responsivo na arquitetura eu não sei se vocês já viram em alguns lugares que é depender estação de metrô às vezes tem isso a depender do volume de pessoas né você deixa duas dois negócios pra ir né e um pra voltar aí no outro horário quando tem mais gente voltando você inverte você deixa dois numa direção e uma na outra isso é uma arquitetura você tem que mexer nas coisas de acordo com o volume agora design responsivo seria sistemas paredes que se movem automaticamente em resposta então quando começa a aumentar o volume a parede já vai já vai pra cá entendeu ele já responde a gente entra nesse ambiente aqui já tem um sistema que já sabe a temperatura externa já sabe a temperatura que a gente quer já vê o volume de pessoas e já vai climatizando o ambiente de acordo com o volume de pessoas eu não preciso ficar dizendo pro sistema esfria ou esquenta tá certo eu não sei se vocês já viram também um negócio eu não cheguei a ver o resultado final mas quando eu eu passei um período na Microsoft lá no Research lá nos Estados Unidos eles estavam construindo um prédio novo onde cada andar era um vão único assim só um vão né e tudo seria definido por divisórias que você move e aí era até um sistema bem fácil você movia na mão até tinha um negócio extravável e movia na mão não tinha que pá 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 com madeira nem nada e e aí isso era a coisa mais interessante mas eu não sei se isso já na Microsoft eles colocaram mas é uma das coisas que tem se usado hoje você pode fazer ela ficar transparente tá porque aí todo mundo se vê ó tá fica aquele negócio mais né só que na hora que vai ter reunião pra não atrapalhar não sei o que o negócio fica fosco já viu isso? o vídeo fica fosco tá design responsivo seria isso está sincronizado com o meu Google Agenda certo e aí ele sabe que naquele horário tem uma reunião e a parede já fica fosca porque vai ter uma reunião certo aí ia ser legal hein começa a pensar e isso é o limite assim a sua casa saber mais de você e tal né pensamento e tal é então pois é então isso em termos de design tem a separação aí cortou agora eu estou vendo que está cortando o topo do negócio mas lá em cima tem HTML CSS e apresentação aí isso eu quero mostrar para vocês porque eu acho que isso é uma coisa muito importante na medida que você sai do nível mais baixo você vem do nível mais alto tá e isso vale para todo tipo de reuso e quando a gente fala de abstração o que que eu vou ganhando semântica então isso se você entender você também vai tornar a sua forma de desenvolvimento muito poderosa quando eu falei de linguagem de máquina eu estava lá embaixo e estava falando eu estava falando em termos de instruções de máquina quando eu cheguei aqui e falei assim leia X imprima eu estou trazendo o que? semântica o que é uma linguagem de alto nível semântica então esse reuso que eu estou fazendo nessas duas faces da mesma coisa que é especificação e realização eu trago para o lado de cá a semântica que é o que nós trabalhamos que é o que a gente traz para cá então por exemplo eu quero que vocês entendam porque a gente está falando de semântica imagine isso aqui eu tenho um título e eu tenho um conteúdo e eu tenho duas fontes diferentes cores diferentes etc tá se eu fosse usar um Word ou se eu fosse usar um OpenOffice eu poderia se eu quisesse definir qual é a fonte essa aqui é Freestyle Script se vocês gostaram aí pode anotar e tal tamanho para lá e essa aqui também tudo bem? mas o que que ia acontecer se eu fosse usar isso num celular tá eu não ia conseguir ver isso direito tá olha vocês estão vendo que esse slide era meio antigo e tal você está vendo que o celular é sendo declarado tudo bem né eu não atualizei mas eu gosto porque fica old fashion fica um negócio mais né quem diria que um dia eu ia falar que celular é uma coisa old fashion esse né esse celular o que pode acontecer também é que na hora que você vai imprimir você não consegue ler do jeito que está aí né porque a impressora a impressora faz isso na hora que ele transforma em cinza você não vê mais nada então a questão é por que que alguém iria querer separar isso eventualmente você quer mudar a fonte você quer fazer outras construções então a ideia é que se você pega um HTML original se você por exemplo tem disposições diferentes você gostaria que a sua página ela pudesse se rearrumar para a nova disposição e não ficar dura sempre do mesmo jeito tá certo então o que a gente faz geralmente quando a gente faz a separação você usa a semântica você passa a trabalhar semanticamente no nível de cima no nível de abstração e você depois associa esses elementos da sua abstração esses elementos mais semânticos a uma realização tá então por exemplo aqui qual seria o movimento vocês estão vendo que eu tenho as fontes de letra toda a especificação no fundo se vocês sabem usar os processadores de texto hoje vocês sabem que vocês podem pegar e dizer assim olha essa fonte desse tamanho e tal é título 2 o que você está fazendo você está dando semântica mas essa semântica ela é muito importante porque ela não está só associando o nome título 2 a um formato título tem um papel o tanto que esses processadores eles conseguem até te mostrar a estrutura do documento baseado em título subtítulo isso tem uma semântica o que permite aqui você está dizendo que é o conteúdo o que permite que o sistema seja capaz de forma mais inteligente entre aspas customizar como vai apresentar sabendo o que você quer ah isso é um título isso é uma figura então aqui a gente estaria trocando por exemplo isso aqui é html então você fala html que isso é um parágrafo que isso é uma linha se você usasse uma forma mais esperta para você explicar por exemplo docbook onde tem mais semântico onde você especificaria o que você quer a máquina conseguiria fazer ela faria o mapeamento ela vai pegar o que você colocou no alto nível ela mapearia para o baixo nível é isso que ela faz isso é uma transformação tá certo? só que me permite que eu especifique as coisas em alto nível então o CSS que eu falei para vocês que a gente usa muito na web ele é uma coisa assim o que você faz? você vai eleger ou elementos ou classes de elementos e você vai associar isso no CSS a alguma coisa você vai dizer isso corresponde a isso e aí ele vai fazer essa transformação na hora de apresentar o que permite que você trabalhe sempre no nível semântico aqui diga isso é um título isso é não sei o que e aí ele transforma e agora a gente está falando da parte de adaptação responsiva você consegue por exemplo pegar o mesmo conteúdo e mudar a apresentação ah eu quero mostrar num desktop ele vai sair assim tá certo? num desktop ah eu quero mostrar num celular aí ele adapta para o celular ah eu quero mostrar eu quero imprimir aí ele adapta para a impressora então se você por exemplo pegar o Wikipedia e você mandar imprimir e você vai ver que o impresso é diferente do que está na tela eles usam CSS para isso tá XQuery é um outro exemplo de transformação bem poderoso que hoje em dia eu tenho usado inclusive ao invés de XSLT por quê? porque o XQuery como vocês estudaram lá é SQL não é isso? o XQuery ele tem um plus e se alguém tiver interesse em XQuery eu tenho aulas completas sobre o XQuery na web tá certo? não tem aula então se você quiser entra lá não quer aula sobre isso deve ter uma aula minha lá bom então o que é o XQuery? o XQuery ele faz o seguinte ele é uma linguagem de query como é o SQL mas ele também transforma a saída você pode especificar que você quer a saída de um outro jeito ele vai lá bola mexe e transforma a saída para o que você quer tá aqui é um exemplo de como ela faz isso tá certo? por exemplo você pode chegar aqui pegar um XML e você pode construir uma XQuery ela é bem mais fácil de usar do que o XSLT bem mais fácil você vai fazer um for ela é bem inspirada no SQL eu não tenho intenção que vocês aprendam o XQuery agora tá mas assim você consegue mais ou menos em alto nível ver eu vou fazer um for iterando pegando cada indivíduo tá e aí eu vou ver eu vou testar se a idade for maior que 18 eu vou gerar com tag maior se a idade for menor eu gera um tag menor aí vocês estão vendo esse é um XML e esse é uma outra saída um XML aí o bacana disso aqui que é diferente do que vocês viram por exemplo no SQL só aqui no SQL a saída é sempre uma saída é uma outra tabela você não faz uma transformação você só faz uma consulta e recebe um resultado certo? no XML não no XQL não no XQL você pode transformar a saída no que você quer e isso transforma o XQL uma linguagem de transformação que você pode usar para transformar A em B e toda vez que você faz isso você está reusando toda essa lógica de transformação para gerar uma outra coisa mas agora eu quero mostrar o top da transformação em engenharia de software então esse é um dos temas top de linha ou top de área que são usados na engenharia de software que se chama transformação de modelos e se vocês quiserem mas eu também vou ver se eu aprofundo um pouco isso dada a importância desse tema para engenharia de software mas se vocês quiserem eu tenho aulas sócio falando sobre transformação de modelos tá certo então o que é uma transformação de modelo isso é muito poderoso e eu diria para vocês que alguns de vocês que gostam dessa área de modelagem etc deveriam começar a pensar nisso para usar nas empresas de vocês a ideia básica é o seguinte se você pensar se você se perguntar o que é um modelo tá certo aí você vai ver lá no Collins Dictionary tá certo que ele é uma forma representativa ou um estilo ou um padrão um pattern né é que em português pattern e standard se traduzem como padrão né mas pattern tem um significado diferente que é uma coisa que é como design patterns é uma coisa que você né repete e mita ou um padrão a ser imitado isso é um modelo tá e aí surgiu uma área na 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 software que é uma área que eu acho muito interessante que eles disseram o seguinte enquanto os cartógrafos criam diferentes tipos de mapas variando em detalhes né pra você modelar diferentes aspectos geográficos certo nós da computação nos concentramos de um único modelo código que é o equivalente a uma fotografia apresentada no tamanho real então deixa eu explicar pra vocês o que eu tô falando lembra que eu falei sobre códigos complexos e grandes né e uma das coisas que eu eu tenho uma disciplina que eu ensino que eu mostro essa parte de arquitetura eu mostro um pouco essa parte de padrão do projeto e eu falo pra eles o seguinte suponha que você quer construir um shopping center então você é um cara da área de engenharia ou arquitetura se você preferir e você vai fazer um shopping center tá aí você diz assim tá a gente começa por onde você vai dizer ah vamos começar a fazer o estacionamento ou a guarita do vigilante do estacionamento peraí mas o shopping vai ser aonde? eu não sei depois eu penso mas quantos andares vai ter? ah sei lá a gente pensa isso depois e a gente às vezes é só ser assim né você começa a fazer um pedaço aí depois você faz outro organicamente aí o negócio vai crescendo mas mesmo que você quisesse se organizar mesmo que você quisesse planejar você aprendeu o ML tá só que você não foi treinado no ML a pensar no nível lá de cima você pensa sempre no nível que já é o nível que você vai fazer o código as classes que você faz no ML elas vão virar código então o que eles falam aqui é o seguinte imagine que você fosse navegar alguém aqui veleja, navega alguma coisa? alguém? não? não, ninguém? não? cara, vocês ficam navegando umas coisas diferentes nas horas vagas só Pokémon GO? é isso? é, só Pokémon GO antigamente eu falava só Facebook ah, fica só no Facebook aí depois eu falava depende se você pegar as minhas gravações aí eu falava fica só no WhatsApp agora é só Pokémon GO Pokémon GO cara, esse negócio tá sério de Pokémon GO eu tô vendo umas pessoas assim que eu não acreditava assim, eu não vou falar quem, eu tava gravando e tudo mas eu sentei eu olhei assim e só vi os caras tipo quatro assim, Pokémon GO em horário de trabalho assim, sabe? né? vocês fazem isso, né? o chefe não tá olhando a empresa e tal tá acabado o Pokémon eu acho engraçado que o cara tenta disfarçar mas aquele jogo tem um negócio que você tem que jogar a bola no Pokémon aí o cara tentando disfarçar assim fazendo de conta que tá consultando a agenda né? tipo, como se estivesse passando a página na agenda, né? e jogando a bolinha no Pokémon gente bom então como vocês só ficam no Pokémon GO e não velejam alguém leu o livro pelo menos 100 dias entre o céu e o mar de Amir Klink? não? só eu? cara, é um clássico vocês tem que ler o cara atravessou o oceano remando vocês sabem disso, né? quem sabe quem é o Amir Klink? poucas pessoas nessa sala meu Deus do céu meu Deus do céu o cara atravessou o oceano em 100 dias no Muki remando não usou vela saiu da África e veio parar no Brasil no Muki remando sabe como é? sim? 100 dias ele fez isso e escreveu um livro em 100 dias e ele escreve muito bem certo? leiam vale a pena então imagina se vocês tivessem lido pelo menos vocês já sabem um pouco de navegação né? imagine que eu quero sair daqui e quero ir para a África navegando navegando certo? bom quando eu sair da costa do Brasil sair da costa do Brasil certo? eu estou saindo de um porto aí qualquer de um lugar qualquer Paraty, por exemplo que é da onde veio Amir Klink e tal Paraty então eu vou sair de Paraty já falou de Paraty é bonito é Paraty, tá bom aí eu vou sair com meu barquinho de Paraty tá o que que eu preciso saber na hora que eu estiver saindo de Paraty? o que eu preciso saber? em termos de mapa eu preciso saber o que? hã? eu estou saindo aqui saindo de Paraty saindo o que que eu preciso saber? direção hã? não, direção sim tudo bem direção Paraty não abuso lá naquela direção tá mas assim só isso língua aqui vamos vocês nunca andaram de barco mesmo né? é só o Pokémon jogo mesmo nada nunca andaram de barco assim não sabe o que ela tem que saber já ouviu falar de banco de areia? o que que é um banco de areia? é um banco de areia é um banco de areia é um negócio mais alto e o que que acontece se o barco não sabe onde tem o banco de areia? e acerta o banco de areia? pode encalhar pode quebrar isso é a mesma coisa para rochas certo? e onde é que ficam rochas, bancos de areia etc? próximos a costa então quando você sai com o barco na sua costa se você não tiver um mapa detalhado da costa e você não souber como sair dali você pode arrebentar seu barco só isso e pronto então geralmente você vai fazer uma negociação eu estou saindo de Paraty então eu posso ter um mapa detalhado de Paraty para saber onde é o banco de areia onde é a rocha esse mapa ele tem que ser num nível bem mais baixo eu tenho que saber no detalhe para eu poder navegar isso aí tá agora no meio do oceano eu vou acertar banco de areia? não né? então eu não preciso ter um mapa no mesmo nível de detalhe do oceano inteiro até a África certo? você não imagine quanto mapa meu barco ia ter que carregar de mapa para ir no nível 1 para saber onde é que estão as coisas então quando eu saio de Paraty talvez eu possa ter um mapa no nível um pouco maior para saber o que? tem uma coisa que é muito importante que você precisa saber que são as correntes marítimas tá? o navegador precisa saber das correntes marítimas conhecer as correntes marítimas aí às vezes eu preciso saber as correntes marítimas mas da costa do Brasil aí eu tenho que ter um mapa ali um nível mais alto quando eu sair da costa e entrei no oceano aberto aí pode ser que eu pague um nível grandão assim que eu estou vendo a África aqui o Brasil aqui e vou mais ou menos me direcionando e até as correntes marítimas eu vejo um nível de escala maior agora eu estou me aproximando da África novamente eu tenho que descer o nível tá certo? até quando eu chegar bem perto da costa eu tenho que ter um mapa no nível bem baixo para você saber como é que eu vou chegar para a próxima então o que você tem que entender e que se faz isso muito com o mapa é isso às vezes você tem um nível mais alto às vezes você tem um nível mais baixo é como se faz no Google Maps às vezes você quer achar um lugar você vai para Campinas aí você diz o bairro é aqui aí você desce agora isso é o que aí você desce aí chega no lugar que você quer em computação a gente não faz isso a gente sempre fica naquele nível rasteiro do código sempre olhando as classes enquanto que na verdade o que eles propõem é você devia conseguir construir a coisa num nível mais alto e sair descendo para chegar no nível mais baixo e tem inclusive mapas diferentes como eles tem mapas de urbanização e daí surgiu a ideia do Model Driven Architecture a ideia de que agora a gente vai tornar a arquitetura do software e a engenharia uma coisa em modelos uma coisa sistemática que as pessoas vão aprender a usar de forma prática então tem uma aí surgiram dois termos que são meio confusos e que eu vou desenrolar para vocês aqui que é o que a gente chama de Model Driven Engineering e o que eu chamo de Model Driven Architecture que na verdade na verdade eu acho que eles acabaram sendo mal formulados certo é uma pena porque a palavra Model Driven Architecture ela foi adotada pela OMG que fez o ML e tal e passou a chamar de Model Driven Architecture aí a galera quis criar uma teoria geral que não fosse ligada só a OMG certo mas o nome Model Driven Architecture já estava meio que associado lá ao OMG aí eles criaram Model Driven Engineering que é como se fosse uma coisa mais geral e Model Driven Architecture passou a ser um subconjunto do Model Driven Engineering é meio estranho mas é assim então não tem a relação entre Architecture e Engineering aqui não é a mesma que tem entre arquitetura e engenharia no mundo da engenharia ou até mesmo no software arquitetura de software engenharia de software não é a mesma relação mas o Model Driven Engineering que é uma teoria mais geral sobre trabalhar com modelos ele diz o seguinte tudo é um modelo é a mesma coisa quando você pensa em orientação do objeto tudo é um objeto em engenharia de modelos tudo é um modelo então você vai pensar assim o modelo é uma descrição de um sistema ou de uma parte de um sistema escrito em uma linguagem bem definida e ela tem que ser passível de ser interpretada por computador isso é como a gente quer modelos em Model Driven Engineering tá então tem alguns autores mas eu não sei se isso colou mesmo porque isso foi escrito em 2003 e eu não vi ter o impacto que o cara achou que ia ter mas mesmo assim isso é importante ele não é só assim ele sugere que a orientação a modelos vai substituir a programação como a gente conhece hoje talvez tenha sido ousado demais mas é é uma abordagem muito importante muita gente tem adotado tá certo a ideia eu não vou entrar em detalhes mas eu tenho uma aula só sobre isso se vocês quiserem também que é assim você enquanto na orientação você parte de uma super classe aí depois você tem uma classe que tem uma instância na engenharia de modelos você tem meta modelo eu não vou explicar hoje meta modelo porque é consumiria muito tempo tá mas meta modelo que gera um modelo que gera um sistema tá certo então a ideia básica é o seguinte eu vou mostrar by example então existe a área chamada MDA que é o Model Driven Architecture tá certo e o que o Model Driven Architecture faz ele é uma instância do Model Driven Engineering que foi definido pela OMG tá e ela tenta criar essa toda essa filosofia do Model da engenharia de modelos dentro do universo ML então ela combinou uma série de padrões eu não vou mostrar todos eles são bem interessantes a maioria deles é muito interessante mas eu vou mostrar pra vocês só um pouco do XMI e algumas coisas ligadas a ele então a ideia básica é o seguinte a a OMG ela quer fazer o que? ela quer pegar o modelo que antes era só um negócio que você desenhava e achava bonitinho na tela ah que lindo meu modelinho e tal e agora ela quer que aquilo vire uma linguagem mesmo onde você especifica o negócio se você chega até a rodar aquele treco se você quiser tá como é que você vai fazer isso? tá e é isso que eles começaram a trabalhar então o MDA é uma parte de uma tendência mais ampla e a proposta do MDA é trabalhar com níveis de abstração lembra aquilo que eu falei? você vai transformando especificações em realizações tá e então bibliotecas de frameworks vão ser então a gente vai ver o seguinte a gente vai a gente vai ver que de um nível mais alto né linguagem de alto nível vão substituir a sempre isso é um resumo do que a gente já acabou de ver né que é a ideia de que você sobe num nível você tá reusando você tá subindo um nível de abstração então o MDA ele já é uma proposta bem concreta ele tem uma forma de funcionar ele tem ferramentas certo então e essas ferramentas eu vou falar um pouco delas aqui mas basicamente é assim ele tem um primeiro um primeiro nível que ele chama modelo de domínio certo que ele não especifica detalhes do sistema tá certo então o modelo de domínio é um nível bem alto lá tem né um nível bem alto e por exemplo vamos supor que eu quero fazer um programa de computador um sistema eu quero desenvolver um sistema tá aí eu vou modelar esse sistema mas num nível lá do ML bem alto tá certo e esse cara que tá num nível bem alto depois eu quero ir fazendo transformações pra ir descendo e ele pode virar até código Java e se você souber fazer a coisa até automático tá do modelo até o que tá embaixo então a proposta é essa é claro que ela tá desenvolvendo bastante tem bastante coisa feita ainda tem muita coisa pra fazer mas é um negócio que tá ficando interessante do modelo de domínio você passa com o que ele chama de plataforma independent model tá certo ele já é mais concreto você já tá pensando no computador mas ele pode ser pode ser especificado em várias plataformas e aí depois tem o que ele chama de plataforma specific model que é uma coisa que vai pra uma plataforma específica então basicamente o que acontece é o seguinte você tem um modelo especificado no nível e você vai passar por uma transformação pra um modelo do outro nível tá certo e aí você vai usar o que ele chama de plataforma específica então pra isso você vai ter esse ciclo aqui de marcas deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês eu quero achar aqui um exemplo ah peraí eu tenho que colocar meu HD externo só um minuto deixa eu dar uma pausa aqui vamos retomar aqui deixa eu mostrar pra vocês sobre o MDA pra vocês entenderem tá certo imagine hein e vocês fizeram isso provavelmente em banco de dados imaginem que eu quero pegar uma parte das minhas eu modelei um sistema tá certo e eu quero pegar uma parte das minhas classes e eu quero transformar essas classes em coisas que vão ser armazenadas no banco de dados por exemplo em objetos que vão ser armazenados no banco de dados tudo bem ó então eu quero que tenha um sistema que eu especifico em OML por exemplo eu tô criando meu sistema aí eu crio uma classe livro tudo bem aí essa classe livro ela vai ser uma entidade que eu quero guardar num banco de dados ou seja um objeto livro ele vai ser gravado num banco de dados relacionado por exemplo certo bom e aí tem sistemas que fazem essa conversão né sistema de persistência de objetos em banco de dados que convertem os objetos em armazenamento em banco de dados certo bom mas eu queria gerar esse código automático eu não queria fazer isso na mão então o que que você pode fazer você pode chegar no OML e usar uma técnica chamada estereótipo estereótipo é uma espécie de marcador que você põe nas coisas e esse marcador vai dizer pro OML olha isso aqui vai ser convertido por exemplo isso vai ser interpretado como que eu estou chamando de entidade que é alguma coisa que vai ser guardada no banco de dados legal só que aí tudo bem isso aí é uma coisa então entre as várias classes que eu tenho algumas delas eu vou botar o estereótipo entidade tá aí vão ter outras classes que eu quero por exemplo aí só que é o seguinte objeto não tem o conceito de chave primária não é quando você vai guardar no banco de dados banco de dados tem chave primária vocês aprenderam isso por que que o objeto não tem o conceito de chave primária quem é que pode me dizer não ele tem que ser único e essa essa questão de que o objeto tem que ser único significa que ele tem geralmente isso fica escondido mas se pode ter acesso ele tem um identificador único no sistema inteiro se for um sistema de memória ele vai ser único na memória toda se for um banco de dados de objetos ele vai ser único no banco de dados inteiro então é esse identificador único faz com que você não precise especificar como identificar o objeto porém se você vai pegar o objeto e vai colocar no banco de dados relacional você precisa ter uma chave primária tá certo? aí eu preciso dizer quem é a chave primária então eu posso criar um estereótipo para atributos eu posso pegar o ISBN do livro e eu crio um estereótipo dizendo esse cara é a minha chave primária tá certo? e aí o sistema vai saber que ele vai mapear então eu botei para gravar de novo já botei né aí eu quero que vocês entendam o seguinte de onde é que vem isso que eu acabei de mostrar isso que eu estou falando são marcas então esses estereótipos que eu vou colocar no BL são marcas tá certo? e essas marcas que eu vou colocando elas vão permitir que eu vou eu vou pegar um diagrama e vou criar um diagrama marcado eu vou criar essas marcas que vão orientar um sistema de transformação que vai transformar esse cara num outro cara então mas André o que que seria um sistema de transformação? por exemplo o sistema de transformação pode gerar o código que vai armazenar e recuperar estes esses esses objetos tá? então eu tenho uma aula só sobre isso eu mostro um negócio que funciona aqui no próprio eclipse chamado Acelel que eu não vou mostrar hoje mas o Acelel ele já faz isso automaticamente tal como eu mostrei no XSLT ele tem um script de transformação tá? que ele já tem lá armazenado aí você monta as coisas em XML ou em XML e ele vai pegar o ML e já vai transformando tá certo? e pra isso você vai criando essas marcações e o interessante também é que você pode fazer em várias camadas tá? aqui eu tô mostrando as marcas tá vendo? você coloca marcas da coisa DAO por exemplo o Entity e essas marcas vão ser interpretadas e vão ser traduzidas em alguma coisa tá certo? então a ideia é que você tenha vários níveis e que você vai transformando de um nível pro outro por exemplo até chegar no código final então o Acelel tem um exemplo que eu mostro que eu consigo sair do ML e gerar código Java aqui embaixo no último nível tá? aí você diz assim mas na prática na materialização do negócio como é que é esse negócio por dentro? porque ele mostra aqui você pode sair desse independente e por exemplo se você quiser se esse é o sonho do futuro você tem modelos pra linguagem específicas com tags específicos porque quando você chega na linguagem você tem que começar a colocar uns estereótipos pra aquela coisa ali e dali você gera os programas tá certo? como é que isso funciona no detalhe? né? então pra você entender isso no detalhe você vai ter que entender o seguinte primeiro todo esse diagrama que eu criei ele tem por trás uma coisa formal por exemplo esses caras que eu criei aí existe um negócio que eu não vou entrar em detalhes hoje mas chamado metamodelo tá? que trabalha com metaclasses são coisas que descrevem como você vai usar o ML um modelo que descreve como você vai usar o modelo como você vai usar o ML pra fazer as coisas tá certo? e aí eu tenho o entity que eu usei lá tá vendo? é uma ele é uma metaclasse é como se fosse uma classe que descreve uma classe então quando eu digo que tem coisas que são entidades o ML vai entender isso aqui é uma coisa especial que eu tenho que tratar de alguma maneira diferente tá? e você vai ver que o o primary key lá o PK por exemplo ele é alguma coisa que está associado a uma property ele está falando alguma coisa sobre uma property então eu tenho um metamodelo que eu digo formalmente como todos esses caras vão se comportar tá? isso é a coisa 1 a coisa 2 é que tudo que você descreve por exemplo eu fiz isso aqui ó tá? então existe um padrão chamado XMI que ele vai pegar isso aqui e vai colocar isso aqui em termos de XML então se eu mandar ele abrir esse arquivo ML aqui esse arquivo ML vai mostrar o modelo em XMI tá certo? então eu vou pedir para abrir ele com o editor XML dele só para você ver cadê? aí eu vou mostrar abrir com o o text editor mesmo para vocês verem ó então o seu modelo ML ele virou isso aqui tá? um arquivo XML esse é o seu modelo e esse é um padrão que segue uma especificação então basicamente as transformações elas vão pegar um XML e transformar em outro XML por exemplo gerar um código alguma coisa assim tá? e uma coisa legal que eles fizeram também é que a parte visual porque assim ó o XML ele só mostra a parte de modelo ele só mostra o modelo como é que o modelo está organizado então peraí deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês o que o XML mostra Model Editor devia ser esse cara aqui ele mostra isso aqui ó é isso que o XML tem é só o modelo é um modelo aí aqui dentro tem um pack de biblioteca aqui tem uma classe livro tá vendo? aí dentro da classe livro tem uma propriedade SPN então ele só mostra o modelo não mostra visualmente posição não mostra nada disso para mostrar a posição e tal então isso é o que a gente está chamando de XMI peraí o que que é XMI? o XMI é esse padrão que vai mostrar lá em XML como o modelo está constituído tá aí depois tem o DI que é esse de cima aqui ó eu vou mandar abrir o DI num processador de texto o DI também é um arquivo XML tá o que que o DI faz? o DI ele vai mostrar como o a coisa está visualmente então eu estou separando a especificação do modelo dos aspectos visuais do modelo então fica numa outra coisa tá porque na hora de processar o que me interessa é processar geralmente é o modelo eu quero pegar os modelos a especificação sem nenhum embaralhamento visual e quero processar aquilo ali certo? então isso é o que vai me permitir partir de uma especificação de alto nível e transformando e gerar uma coisa de baixo nível alguma dúvida? não? tudo entendido? tudo compreendido? tá eu vou dar agora um stop